Acabaram as festas, começou a responsa do começo de ano que é Volta às Aulas das Crianças E o material escolar já tá na cabeça do pai e da mamãe Ó, e aqui já tá distribuído pra você Material escolar Volta às Aulas é na Giga Aproveita, tem absolutamente tudo que você tá procurando Da lista de material escolar do seu filho Aqui você vai encontrar Mochilas, cadernos, lápis coloridos, lapiseiras, tesouras, acessórios E muito mais com o melhor preço, trabalhando com as melhores marcas do Brasil E ainda com preços inacreditáveis Vem aqui que você vai economizar de verdade mesmo Pode trazer a sua lista de material que você vai encontrar absolutamente tudo E ainda que você pode dividir o cartão de crédito em até 10 vezes Isso mesmo, 10 vezes pra você comprar material escolar das crianças 4 lojas, na José Foz, no centro de Presidente Prudente Na Anitta Garibaldi, em Araçatuba e duas lojas Em São José do Rio Preto, na Bernardino E também na Voluntários de São Paulo em frente aos Correios Aproveita, Giga, a Volta às Aulas é aqui